Esse flagrante de um circuito de segurança, você coloca pra mim, enche a tela, ele foi feito de manhã. O relógio marca 7 e 2, certinho. Quando esse homem chega na moto, e olha só, ele abandona dois cachorrinhos no setor Estrela Dalva, isso em Aparecida de Goiânia. Você nota aí nas imagens que os cães parecem nem acreditar no que está acontecendo. Eu vou agora com a Mônica, a Mônica que vai trazer informações sobre esse caso, porque abandono de animais é crime, né, Mônica? As pessoas acham que não, ah, não quero mais, eu vou largar. Não é assim que funciona, né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fred, boa noite a todos que nos acompanham. É exatamente isso que você disse, isso é crime, configura crime, tem punição. A gente tem hoje esse exemplo aí que acabou sendo flagrado por uma câmera de segurança, mas são inúmeros casos que acontecem, não só em Aparecida, né, na região metropolitana, aqui na capital e a gente trouxe agora nesse feriado para falar mais sobre isso com a gente a presidente da Comissão dos Direitos Animais da OAB, a doutora Pauliane. Boa tarde, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade Alerta. Vamos reforçar, a gente fala muito nisso, não é a primeira vez que a gente vem tratar disso, mas é lei e abandonar, achar que está só deixando o cachorrinho ali na porta da casa de alguém não vai ter consequência e não é nada, é um grande engano. Bom, boa tarde a todos. Infelizmente, isso é uma prática constante que deve ser combatida. Lembrando que hoje quem abandona animais comete maus tratos. A penalidade, gente, aumentou. A pessoa é presa em flagrante. Então, cabe a todo mundo fazer realmente esse registro. Lembrando que a penalidade hoje é de dois a cinco anos, prisão em flagrante, a pessoa vai responder a um processo criminal. Essa pessoa vai ter uma ficha criminal. Então, é bom as pessoas não se esquecerem. O abandono de animais é uma forma de maus tratos e tem que ser combatida. Nesse caso que existe aí, né, uma prova filmada, se alguém conseguir identificar esse homem, né, que chegou nessa moto, abandonou esses dois cachorrinhos lá no setor Estrela Dalva, ele for identificado, ele vai responder por isso? Ele pode ser preso em flagrante, né, e vai responder por maus tratos. Penalidade de dois a cinco anos. Por isso da importância de se registrar um boletim de ocorrência. Espero que as pessoas que filmaram, que foram atrás da produção, já tenham registrado esse boletim de ocorrência. A polícia, com toda certeza, vai investigar. Se tem câmera de segurança, dá pra identificar quem abandonou. Gente, abandono é um ato de extrema insensibilidade. Quem abandona um animal é capaz de qualquer outra coisa. Então, assim, lembrando que abandono de animais é crime e tem que ser combatido. A gente tá com esse cartaz aí, né, Fred? A doutora pediu pra gente reforçar essa campanha, que é uma campanha já constante, né, que é o abandono mata. É isso mesmo. A gente pensa que maus tratos são apenas ali quando bate, tá ferindo esse animalzinho, quando tá deixando sem comida, mas largar ali, seja na porta de um pet shop, de uma loja, de uma clínica veterinária, da casa de alguém também, é um dano muito grande, né? E isso também tem a ver com a situação de que aqueles animais podem ser atropelados, ou eles podem começar a viver nas ruas e procriar e ficarem aquelas ninhadas abandonadas. A falta da castração também é um descuido. Pois é, a gente sempre luta por políticas públicas pros animais. Infelizmente, o animal abandonado, ele é fruto daquele animal que não foi castrado, né, que a gente vê abandono de filhotes. Agora você pensa, o animal não sabe falar, ele não sabe pedir socorro. Então ele é morto ali lentamente. Pra mim, é uma das piores formas de maus tratos é o abandono. Por isso que eu reforço sempre, a gente faz essas campanhas constantes contra o abandono de animais, lembrando da penalidade de dois a cinco anos prisão em flagrante. A pessoa quando faz, pratica essa ação, né, de deixar ali, ela diz que tá contando que outra pessoa vai lá, vai cuidar, vai adotar, nem sempre isso vai acontecer. Gente, os animais morrem à míngua. Tá chovendo muito em Goiânia, a gente nem espera, né, nesse tempo, chuva. Esses animais morrem, morrem afogados, morrem de depressão, morrem por não saber pedir socorro. Esse ainda deixou num lugar que às vezes passa alguém e essa pessoa às vezes se comova com essa situação. Mas pensa tantos, igual o meu Zezinho, foi sorte. Eu passei naquele momento e ele hoje tem uma família. Mas quantos animais são abandonados e às vezes a gente nem sabe que tá ali. Então, assim, lembrando que é um ato de extrema crueldade de quem faz, de quem pratica. E mesmo quando vão parar em abrigos, a gente vê que hoje a superlotação nos abrigos também é uma situação muito complicada. Bom, gente, eu sempre, eu sou contra abrigos, né. Eu acho que a solução não é abrigo. Abrigo é você colocar o animal em mais situação de maus tratos. A solução é a castração. Por isso que eu imploro aqui para o poder público que o poder público olhe pelos animais, castre. Ah, eu só posso castrar tantos. Comece, né. Que se a gente tivesse começado há tempos atrás, desde quando fizemos várias reuniões, né, hoje não tinha essa superpopulação de animais. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Fica aí, Fred, né, esse reforço é algo que a gente tem que martelar ele dia após dia, porque, infelizmente, a gente vê se repetindo essas ações aí, esses crimes, né, Fred? Exatamente. Mônica, muito obrigado. Agradeça também à doutora Pauliane. É crime. Eu acompanho há muito tempo. Eu sei que a castração realmente é a solução. Infelizmente, o poder público ainda não abriu os olhos para isso.